E essa é quem conhece, uma das minhas preferidas, Paixão Fatal Chega mais o Marcelo Melo Não foi fácil ter você, tia, nunca mais, mais uma verdadeira amor Amor, todo o que olha eu vejo você, meu pensamento voa tão distante para te dizer Se nome não, a sua escolha, nossa paixão Fatal Amor, a escrita em meu olhar, eu amo só você Amor, eu amo só você Amor, canta assim Amor, juro que eu vou te machucar, só vou te dar prazer E o meu coração é apaixonado, canta a sopa E o meu coração é que é prazer E essa não posso sentir Posso te dar prazer E sabe em mim Não vai existir o amor igual Você está aqui É paixão fatal Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Parece que há mais um tempo No crio eu vejo você Só você Só você É a primeira paixão que eu vou deixando você ver Amor Eu amo só você Só você Amor, juro que eu vou te machucar Só vou te dar prazer Amor, juro que eu vou te machucar Amor, juro que eu vou te machucar E o meu coração é um tempo Amor, juro que eu vou te machucar Não vai existir o amor igual Prazer Só você Me abraçar E essa eu posso sentir Já eu posso sentir Só tem três prazer Anor, juro que eu vou te machucar Amor, eu amo o sol Eu amo o sol Amor, juro jamais te machucar Eu só vou te dar pra rar E o meu coração É, que entra sem pensar Posso sentir Aqui no coração Posso É, que entra sem pensar Com vocês, vai Está, está em seu favor Sonho, sonho Sonho